Pessoal, vamos falar da menina que passou no vestibular na Politécnica da USP, uma das melhores universidades de engenharia do Brasil, passou em quinto lugar, mas não vai poder continuar o curso porque ela fez o segundo grau em homeschooling. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Nicolau The Great. Obrigado eu, Nicolau, que sugeriu a notícia. E obrigado a você que assiste o nosso canal. Se gostar do nosso conteúdo, não deixe de dar o seu like e de se inscrever também. Pois bem, essa história realmente é uma bomba, uma coisa terrível isso. Como é que pode esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, burocracia é isso daí. O que mais me assustou nessa história foi a decisão da juíza. Mas vamos com calma, vamos explicar direito o que aconteceu. A Elisa cursou colégios normalmente até o primeiro ano do segundo grau quando ela decidiu que era uma perda de tempo escola, ela não gostava de escola porque ela podia estudar as coisas muito mais facilmente sozinha e coisa e tal. E realmente, pessoas que têm uma disciplina boa de estudar sozinhas, a partir dos 14 anos é perfeitamente razoável a pessoa fazer isso. É muito simples, na verdade, você seguir a matéria depois que você já tem uma maturidade, já tem uma capacidade de se organizar, de concentrar, de realmente fazer isso. Não é todo mundo que tem isso. É lógico, muita gente precisa de ajuda, precisa de um professor para ensinar e coisa e tal. No caso dela, ao que tudo indica, ela é uma aluna muito inteligente, ela diz que nunca teve dificuldade na faculdade, no colégio. Tanto que foi por isso que ela largou o colégio, porque ela achou que estava perdendo tempo ali. Toda a matéria ela estudava 15 minutos antes da prova, fazia a prova e não tinha dificuldade nenhuma, enfim. Agora, é importante notar que esse homeschooling dela foi uma decisão pessoal dela, não foi uma decisão dos pais. Os pais foram contra, inclusive porque previam esse tipo de dificuldade legal na hora de entrar na faculdade, mas a menina quis fazer isso e, como eu disse, ela é uma garota inteligente, então os pais acabaram aceitando e, de fato, ela fez faculdade várias vezes ao longo do tempo, antes de terminar o segundo grau e passou em várias faculdades. Ela não passou só na USP. A USP é uma das... a área de engenharia da USP é uma das melhores faculdades. Como eu disse, não é fácil de entrar lá e passou em quinto lugar, ou seja, não apenas passou, passou muito bem. Segundo ela, ela parou de frequentar em 2018, ela começou a estudar na internet sobre homeschooling e, realmente, na internet tem muito material sobre isso. Tem material explicando qual é o currículo que você tem que fazer, o que tem que fazer em cada ano, como alfabetizar, como fazer isso, como fazer aquilo. De fato, é aquilo que eu falo sempre, a internet trouxe essa... a quantidade de conhecimento que você tem no YouTube é uma coisa que realmente é sem precedentes. Eu brinco com o pessoal, você quer fazer alguma coisa? Eu já fiz isso. Ah, quer consertar iPhone? Como consertar iPhone? Tem lá, você pode procurar no YouTube, vai ter gente explicando como é que você abre o iPhone, como é que você troca as coisas. Pode ser meio arriscado, porque se você pode quebrar ele, não vai ter garantia, mas se você quiser fazer, tem lá explicando. E isso, lógico, entenda, qualquer celular, qualquer coisa. Outro dia eu resolvi fazer moela aqui em casa, eu mesmo. Como cozinhar moela? Beleza, fui no YouTube, tem lá vídeo. 300 receitas explicando como fazer isso. Isso é uma coisa, gente, que é uma novidade. Antigamente não tinha isso, não. Você podia ter um livro de receitas lá na sua casa e coisa e tal, mas assim, se você não tivesse um livro, não tivesse uma fonte, não tivesse alguém que pudesse te ensinar, você ficava sem saber, não tinha como fazer esse tipo de coisa. E a questão do homeschooling é isso. Existe muito material na internet para ensinar a fazer homeschooling, ensinar como você estudar sozinho. Aliás, isso é uma dica excelente, porque o fato é que tem muitos alunos que estão aí nos colégios, no segundo grau e coisa e tal, e percebem que o colégio é só mesmo uma palhaçada de doutrinação marxista pura, ensina muito pouco do que deveria realmente ensinar na prática. Então, uma boa dica é isso. Procurem vídeos ensinando como estudar. É uma coisa que você aprende. Existem métodos, existem técnicas para você estudar de forma eficiente. Embora, não tenha dúvida, o principal ponto é você ter realmente capacidade de se concentrar. Isso é uma coisa que é realmente mais complicada. Então, ela passou a estudar, fez vários exames, tirou quase mil na redação do Enem e coisa e tal, e daí passou para a Politécnica da USP. Bom, como ela não tinha terminado o segundo grau numa escola reconhecida, o que aconteceu nesse caso foi que ela teve que fazer uma coisa que não é incomum. Muita gente faz isso, que é entrar na justiça e exigir o direito de matrícula a si mesmo. Então, os pais dela entraram com esse pedido. E o que aconteceu é que o Ministério Público foi favorável que entendeu que o caso dela é um caso particular. Deixa eu explicar o que acontece aqui. É melhor explicar esse caso, porque existe uma situação que é a seguinte. Muita gente, quando faz o segundo grau, faz o Enem na forma de treino. Então, o aluno está ainda no primeiro ano, ele está no segundo ano. Ele faz o Enem para treinar, como um treino para a faculdade. O que acontece é que algumas vezes a pessoa vai bem. Então, se aquele aluno, mesmo que ele não tenha terminado ainda o ensino médio, ele passou numa faculdade. E o que acontece, é muito comum isso, isso acontece o tempo todo, porque veja, é verdade, é difícil, o Enem é difícil, não é fácil de você passar, mas eventualmente você faz. Tem alunos que são muito inteligentes, que o cara no segundo grau já tem uma capacidade e passa no Enem. Então, o que acontece? Os pais entram na justiça para exigir a vaga como direito adquirido. Tem uma série de argumentos nisso daí para você entrar, mas esse é o problema. Por isso que eles estão implicando com ela, esse é um dos motivos pelos quais eles estão implicando com ela, que é justamente porque se deixarem ela se inscrever na USP, mesmo ela não tendo diploma de segundo grau, vai virar uma festa de um monte de treineiro querendo fazer a mesma coisa para poder entrar na faculdade, garantir aquela vaga que conseguiu naquele Enem no meio do ano. Porque veja, depois ele pode fazer o Enem de novo e pode não ir tão bem assim. A nota do Enem vale por dois anos, mas mesmo assim é complicado. De repente ele faz o Enem no primeiro ano, mas a nota de corte sobe no segundo, então aquela nota que era boa no primeiro ano não é tão boa assim no segundo. Então é muito complicado, eles tentam fazer esse negócio de amarrar, de segurar a vaga quando tem uma nota boa no treineiro. Eu particularmente acho uma besteira se o garoto já tirou nota suficiente para entrar na faculdade, para que terminar o segundo grau? Entra na faculdade de uma vez, vai lá fazer esse tipo de coisa, é como se fizesse uma diferença enorme, ficar dois anos mais no colégio, coisa e tal. Enfim, isso foi uma das coisas que pegou, mas não foi a única coisa. A outra coisa que pegou aqui, que eu acho que foi o que me deixou mais assustado, lembra? O Ministério Público então falou que, ok, no caso dela pode autorizar, porque é um caso à parte, ela estudou o período equivalente ao ensino médio mesmo inteiro, não foi como se ela tivesse queimado etapas, ela realmente estudou, só que ela estudou em casa, não estudou na rede pública. Porém, se abrir essa exceção, todos os treineiros vão querer fazer o mesmo direito, coisa e tal, o que não é verdade, porque, como eu expliquei no caso dela, ela realmente gastou o tempo de fazer o segundo grau, ela só não fez na escola média razoável, na escola média formal, fez no homeschooling. Agora, o que me deixou chateado foi a decisão da juíza. Deixa eu... Aqui, ó. A jovem não exibiu documentos que comprovem altas habilidades e maturidade mental para frequentar o ensino superior, em detrimento da educação básica regular. Ou seja, é aquele velho jargão que o pessoal usa que, ah, não, você tem que ir para a escola, não pode fazer homeschooling, porque você não está se socializando, não está aprendendo a se socializar e coisa e tal. O que é uma lorota completa, isso é uma besteira. Está na cara que os socialistas querem o quê? É a doutrinação, é o que acontece na escola. Olha só, o ensino tradicional, ele é a doutrinação por definição. Tem um vídeo lá no Visão Libertária em que a gente explica a origem da escola, aliás, um vídeo muito bom, escrito pelo Marco Batalha, narrado pela Salander. É um vídeo excelente, eu vou botar o link dele na descrição desse vídeo. Eu esqueci o nome dele agora, mas realmente ele mostra a história de como que a escola, o ensino público, foi inventado para doutrinar as pessoas no Estado, para as pessoas amarem o Estado, gostarem do Estado e coisa e tal. No final das contas, é essa besteira que tem lá. Homeschooling não é só muito bom, é necessário. É uma coisa realmente excepcional, que se você tem condições, porque, de novo, não é fácil fazer isso, mas se você tem condições de educar seus filhos em casa, realmente é uma excelente oportunidade. Não veja a hora de acabarem com besteiras desse tipo, com coisas desse tipo, e realmente permitir esse tipo de estudo, porque realmente faz uma diferença enorme. Aqui eu não sei se tem ela falando em algum lugar. Aqui eu acho que ela... Ela estuda seis horas por dia em casa, seguindo um método próprio. Desde 2018, a jovem... Ela pegou na internet. ...para de frequentar a escola. Na época, ela estava no primeiro ano do ensino médio. Eu geralmente conseguia aprender a matéria lendo a poste e os meus minutos da aula. Então eu ali rapidamente entendia. Ficava ok. Terminei. Fazia a lição ali em 20 minutos e ficava o resto da aula lendo, divagando, escrevendo, desenhando. E eu descobri, então, principalmente em sites em inglês, a ideia de Homeschooling, a escola alternativa, a escola progressiva. Ou seja, explicado o assunto. A garota não precisa. É uma besteira esse negócio de obrigação do Estado querer colocar na cabeça das crianças. Besteira ideológica. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.